Se eu pudesse regressar àquele dia E não seguir em frente como queria Talvez vivesse sem esta vontade Se eu tivesse tido forças para ficar E deixasse um vazio no teu lugar E eu talvez vivesse sem esta saudade Mas de que vale a vida se não é sentido Mesmo que sendo assim seja preciso Que a dor nos vá matando devagar Choro, mas é melhor chorar o que foi feito Se não era por aí o meu caminho Tu foste o meu erro mais bonito Tu foste o meu erro mais bonito Tu foste o meu erro mais bonito Se eu não fosse atrás de mim os teus silêncios Nem me perdesse dentro dos teus braços Talvez vivesse sem este castigo Lente esta lágrima que cai no céu e ainda Me lembra do calor das tuas mãos Que já não me apertam contra o teu corpo Choro, mas é melhor chorar o que foi feito Se não era por aí o meu caminho Tu foste o meu erro mais bonito Se eu não tivesse vivido tudo aquilo Nem tivesse a chorar o que chorei Não saberia hoje o que sei O tempo agora e sermos só nós A falar por horas eu pegava na tua mão Para lembrar o passado Quando não sabia que te queria do meu lado E se eu disser que as canções todas que fiz Falam sobre ti E então Somos dois a querer Sim ou não Há tanto por dizer Entendo que o tempo Que nos afastou Acabou por nos juntar aqui E se você quiser Pensar no futuro Trocar a distância Por um lugar seguro Tu pegava a minha mão Com novos planos Começamos do zero E se você quiser E se eu disser que as canções todas que fiz Falam sobre ti E então Somos dois a querer Sim ou não Sim ou não Há tanto pra dizer Entendo que o tempo Que nos afastou Acabou Nos juntando Estando aqui E se eu disser que as canções todas que fiz E se eu disser que as canções todas que fiz Falam sobre ti Falam sobre ti E então E então Somos dois a querer Sim ou não Há tanto por dizer Entendo que o tempo Que nos afastou Acabou por nos juntar aqui Days pass by and my eyes stay dry and I think that I'm okay Until I find myself in a conversation fading away The way you smile, the way you walk, the time you took Teach me all that you had done Tell me, how am I supposed to move home? These days I'm becoming everything that I hate Wishing you around but now it's too late My mind is a place that I can't escape your ghost Sometimes I wish that I could wish it all away One more rainy day without you Sometimes I wish that I could see you one more day One more rainy day Oh I'm a wreck without you here Yeah I'm a wreck since you've been gone I've tried to put this all behind me I think I was wrecked all along Yeah I'm a wreck They said the time will heal it, the pain will go away But everything it reminds me of you and it comes in waves The way you laugh and your shoulders shook The time you took Teach me all that you had done Tell me, how am I supposed to move home? These days I'm becoming everything that I hate Wishing you around but now it's too late My mind is a place that I can't escape your ghost Sometimes I wish that I could wish it all away Yeah, I'm a rainy day without you Sometimes I wish that I could see you on my day Yeah, I'm a rainy day Oh I'm a wreck without you here Yeah, I'm a wreck since you've been gone I've tried to put this all behind me I think I've wrecked all along These days when I'm on the brink of the edge Remember the words that you said Remember the life you led You'd say I'll suck it all I'd bump it stuck in the mud Thinking of things that you should have done I'll see you again my loved one I'll see you again my loved one Yeah, I'm a wreck I see you again my loved one Yeah, I'm a wreck But without you here, boy Yeah, I'm a wreck But since you've been gone I've tried to put this all behind me I think I've wrecked all along Yeah, I'm a wreck Sometimes I wish that I could wish it all away But I can't one more rainy day without you Sometimes I wish that I could see you on my day But I can't one more rainy day Mirror, mirror on the wall Don't say it cause I know I'm cute Oh baby Llew it down to my drawers L.V. all on my shoes Oh baby I be drippin' somersault Gotta been lookin' like red goo Oh baby Lit up like a crystal ball That's food, baby, so is you That's how I roll If I'm shinin', everybody gonna shine Yeah, I'm cold I was born like this Don't even gotta try Yeah, you know I like Chardonnay get better over time Yeah, you know Heard you say I'm not the baddest Bitch, you lied Ha 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 Ain't my fault that I'm out here gettin' loose Gotta blame it on the goose Gotta blame it on my juice, baby Ain't my fault that I'm out here makin' news Time to put it in the proof Gotta blame it on my juice Ya ya ee Ya ya ee Ya ya ee Ya ya ee Blame it on my juice Blame it, blame it on my juice Ya ya ee 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 Blame it on my juice Blame it, blame it, blame it, blame my juice Yeah Ha 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 Quando o nosso filho cresceu Eu vou-lhe dizer que te conheci num dia de sol Que o teu olhar me prendeu E eu vi o céu em tudo que estava ao meu redor Que pegaste na minha mão naquele fim de verão E me levaste a jantar Ficaste com o meu coração E como numa canção fizeste-me coragem Ali eu soube que era amor para a vida toda Que era contigo a minha vida toda Que era um amor para a vida toda Ali eu soube que era amor para a vida toda Que era contigo a minha vida toda Que era um amor para a vida toda